Você já imaginou ganhar dinheiro pra falar de futebol sem precisar mostrar o seu rosto e sem nem precisar falar? É isso mesmo? Confere comigo nesse vídeo. Fala aí, imparável! Tudo numa boa? John Wayne chegando pra mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero falar com você sobre um dos nichos que mais dão resultados rápido aqui no YouTube, que é o nicho de futebol ou de notícias de futebol. E eu sei que você provavelmente já viu falar do treinamento do meu amigo Silas, do canal Silas Dark, o método Fute News. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Antes deixa eu falar um pouco sobre esse nicho. O nicho de notícias de futebol tem muita chance de viralizar e tem muita chance de você crescer um canal muito rápido. Eu tô experimentando isso na pele, eu voltei com um canal antigo meu a publicações de maneira dark, ele tá crescendo muito rápido e eu vou mostrar aqui pra você. Ah, John, mas o nicho de notícias de futebol tá saturado, não dá pra ganhar dinheiro, tem muito canal. Não está. Deixa eu te mostrar aqui rapidão na tela do computador só o potencial desse nicho. Mas antes, desce aí, clica no botão de inscrever-se e ativa as notificações, porque aqui você aprende a criar, a crescer e a monetizar canais no YouTube. E você que já é inscrito, desce aí e clica no botão de curtir. Vem comigo pra tela do computador. Olha só, esse aqui é o canal Notícias do Flamengo hoje, o canal com 33 mil inscritos e eu escolhi um dos clubes aqui. Vou mostrar canais de diferentes clubes pra você ver o potencial que tem esse nicho. Uma dica que eu posso te dar, escolha um nicho, segmente o seu canal. Não tenta falar de todos os clubes e sim, escolha um único clube pra falar. O canal Notícias do Flamengo provavelmente monetizou há pouco tempo e ele tá tendo aqui uma média de 271 dólares mensais. Ah, John, 271 dólares é muito pouco. É pouco? Vamos fazer a conta. 271 dólares em reais. 1.400 reais pra falar de futebol. Rolando a tela aqui um pouquinho mais pra baixo, a gente consegue perceber que é um canal muito simples e que todos esses canais acabam utilizando o método que o Silas desenvolveu. Ele criou os próprios canais dele, desenvolveu vários projetos. Ele tem cinco canais monetizados dentro do nicho de futebol de diferentes clubes e ele ensina como fazer. Olha só. Basicamente, a thumbnail segue um padrão, o título segue um padrão e as coisas funcionam muito bem. O canal pega muito a visualização porque tem sempre gente procurando, tem sempre uma torcida apaixonada. E aqui o segredo desse canal é você aproveitar os hypes. Aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa sendo especulada, algum novo jogador, alguma nova contratação, alguma treta rolando. É você criar conteúdo pra isso. Bom, a gente tem aqui também o canal Notícias do Cruzeiro com 21.500 inscritos, ganhando uma média aí de 1.400 dólares mensais. Ah, John, mas o Social Blade mente, essa aí não é a verdade, não é isso que ele recebe. Bom, eu posso te afirmar que o CPM do nicho de futebol fica na casa de 1 dólar. Ou seja, o canal teve aqui, ó, 348 mil visualizações nos últimos 30 dias. Então, vamos dividir por mil, vai dar 348, você coloca aí 348 dólares em reais, você tem um ganho de 1.700 reais. E, cara, você consegue escalar isso de forma muito prática, você consegue criar vários canais. Provavelmente, muitos desses canais aqui são do mesmo dono. Aqui a gente tem o canal Corinthians Foot News. Mesmo sistema, canal Dark. Nesse caso aqui, ele acaba utilizando a voz dele, mas você não precisa usar a sua voz. Ah, John, mas voz neural não monetiza, ainda monetiza. A minha recomendação, se você gosta do nicho de futebol, se você quer trabalhar realmente, profissionalizar isso, cria o primeiro canal falando do clube do seu coração com a sua voz e vai criando outros canais utilizando as vozes neurais. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir muito resultado. Mesma história, média de 2.500 dólares. Vamos chutar pra baixo? Tá aqui, ó, 612 dólares em reais. Você joga aí, dá 3.162 reais. Pra falar do Corinthians, pra trazer as notícias, as atualizações e tudo que acontece no Corinthians. Depois a gente tem aqui, notícias do Grêmio. Um canal um pouco menor. O Social Blade, ele não tá mostrando. Ah, John, esse canal não tá monetizado. Social Blade não tá mostrando. Na verdade, ele tá monetizado, sim. Você pode ver aqui o botãozinho de seja membro. E quando a gente clica pra assistir um vídeo, rodou anúncio. Ah, mas rodar anúncio não quer dizer nada. Eu sei. Mas olha só, uma outra prova que você pode ter que esse canal é monetizado, tá aqui, ó. Tem o Valeu Demais. E você pode também pegar o nome do canal. Vamos pegar aqui o nome do canal direitinho. Notícias do Grêmio FBPA. E entrar direto no site do Social Blade. Vou copiar aqui. Aqui ele não consegue esconder. Tá ali. 698 mil visualizações. Mesma história. A gente divide aqui, ó. Pega o 698 e coloca aqui. 698 dólares em reais. 3.600 reais pra falar do Imortal Tricolor. John, mas tem que ter algum segredo. Tem que ter alguma coisa. Tem algum mistério escondido. Todo o mistério escondido desse nicho foi revelado aqui. No treinamento do meu amigo Silas, do canal Silas Dark. O método Foot News. John, esse método funciona? Funciona. É testado e validado pelo Silas e pelos alunos dele. O Silas, como eu disse, tem 5 canais monetizados. E os alunos dele são infinitos canais já monetizados. Ah, John, mas isso aí vai saturar. Uma hora vai parar. Não vai, cara. Como eu disse, todos os dias tem gente pesquisando. Todos os dias tem notícias novas sobre os clubes. É impossível alguém dar todas as notícias. Então você vai estar sempre acertando uma notícia que o outro canal vai vir depois. Então todos os dias você vai estar conseguindo trazer visualizações pro seu canal. Dentro do treinamento, o que você vai aprender? Todo o processo, cara. O processo de criação. Você vai aprender como criar um vídeo viral. Você vai aprender como preparar o seu canal. Criar thumbnails que geram cliques. Criar títulos que geram cliques. Ó, tá vendo aqui? Capas que geram cliques. Criando seu primeiro vídeo viral. Colocando seu funcionário pra trabalhar. Esse aqui é muito legal. A cereja do bolo. Esse módulo 7 aqui, cara. É impressionante o que o Silas ensina aqui. São segredos realmente de quem aplicou. De quem realmente fez a coisa acontecer. Depois a gente tem aqui como multiplicar os seus ganhos. A gente tem como lucrar sem monetizar. A gente tem aqui um bônus onde o Silas mostra um dos canais dele por dentro. E, cara, tá ganhando uma grana boa, hein, Silas? Dá pra fazer um vale pra nós. Depois a gente tem aqui o bônus acelerando resultados. A gente tem um outro bônus. Alguns personagens pra você utilizar nos seus vídeos. A gente tem também edição prática no Shotcut. Do meu querido Isaac Santana. A gente tem o bônus criando vídeo pelo Canva com o Eduardo Rialto. E a gente também tem o bônus de YouTube na prática pelo celular. Ou seja, mesmo que você não tenha um computador. O método Foot News vai te ajudar. E aqui eu quero mostrar pra você o que tá acontecendo com o meu canal. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o canal Fala Tricolor. Um canal meu que estava parado. Você pode ver aqui, ó. Não tem publicação de vídeo aqui pra trás. Eu comecei a publicar no dia 1º de agosto. Eu tô gravando esse vídeo no dia 20 de agosto. São 20 dias. Olha o que aconteceu com o canal. Poucas visualizações. Poucas visualizações. E vem vindo, vem vindo. Aqui eu acertei um short. Ele acabou viralizando. E aí aqui a coisa começou a acontecer. Olha só. Só nos últimos dias eu tive mais de 43 inscritos. Nos últimos 28 dias. Vamos diminuir pra 7. Você vai ver que a coisa começou a acontecer realmente aqui, ó. Nos últimos 7 dias a gente teve mais de 39 inscritos. E mais de 3 mil visualizações. Nas últimas 48 horas aqui, ó. Pode ver que lá nem tá funcionando direito. Porque só nas últimas 48 horas eu já tive mais de 4 mil visualizações nesse canal. Então pode ter certeza que quando você acerta a mão, cara, as coisas acontecem, ó. Quem é que tá puxando a coisa pra cima, John? Esse vídeo aqui. Esse vídeo que eu falei sobre o Edenilson no Grêmio. Ele já tá com 1.9 mil visualizações. E ele tá com 33 inscritos. E você pode ver que é um vídeo muito simples de fazer. Uma thumbnail simples de utilizar também. Se eu disser pra você que eu não estou aplicando, que eu tô aprendendo aqui dentro do treinamento do Silas. Eu vou estar mentindo. Eu apliquei muita coisa. Principalmente desse bônus aqui, ó. Principalmente desta parte aqui. Cadê? Isto aqui, cara. Estas estratégias aqui. Esse módulo vai fazer toda a diferença pro seu canal. E pra te ajudar na tomada de decisão de entrar pro método Footnews, eu quero te oferecer um bônus. Se você decidir adquirir o Footnews pelo meu link, aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Esse treinamento nem saiu do forno ainda. Ele tá prestes a ficar pronto. Ele vai ficar pronto na semana que vem. Então eu vou te entregar ele daqui a 7 dias se você adquirir pelo meu link aqui o método Footnews. Que que é isso, John? É o Dark Money. Um treinamento onde eu vou te ensinar a criar, crescer e monetizar canais dark. Eu vou te ajudar passando tudo que você precisa entender sobre SEO, sobre como encontrar temas, sobre como divulgar nos mais diversos nichos. Se você vai trabalhar no nicho de futebol, o treinamento do Silas vai te atender perfeitamente. Se você decidir diversificar e criar canais em outros nichos, com o Dark Money você vai aprender tudo o que precisa pra crescer esse canal. Então pode ter certeza que você vai estar sendo muito bem servido. Só tem um detalhe, cara. O link aqui embaixo, ele vai ficar disponível em tempo integral. O bônus do Dark Money não vai. O bônus do Dark Money são só pros primeiros 10 que clicarem no link aqui embaixo e adquirirem o Footnews. São só 10 vagas. Então corre, clica no link pra você ter acesso a esse bônus. E se você for um dos que comprar depois dos 10, calma, relaxa que eu também tenho um bônus pra você. Eu preparei um ebook bonitinho sobre o YouTube que eu vou te entregar. Então, independente de você ser um dos 10 ou não, você vai ter um bônus meu pra poder utilizar no seu crescimento no YouTube. Agora é hora de você tomar uma decisão se vai ou não adquirir o treinamento. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja em Pará, vem a nós. Tchau, tchau.